Mais uma vez aqui a Miquela, acompanhada pelo Ricardo Rodrigues e Tuba Livre. Excelente fim de semana, aproveite. Eu sei que eu tenho tudo que precisar, mas essa peça não é para mim. Eu sei que eu tenho tudo que precisar, mas essa peça não tem um lugar que precisar, mas essa peça não é para mim. Eu sei que eu tenho tudo que precisar, mas essa peça não tem um lugar que precisar, mas essa peça não é para mim. Eu sei que eu tenho tudo que precisar. Vou tentar, sempre, acredito. Vamos segurar... A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL